No Rio de Janeiro, os corpos de dois idosos foram trocados dentro de um hospital particular. Um deles foi até sepultado. Há três dias, Eduardo perdeu o pai e ainda não conseguiu enterrá-lo. Valdir Rosa da Silva, de 81 anos, lutava contra um câncer e foi internado neste hospital particular na Tijuca, zona norte do Rio. Na madrugada da última segunda-feira, não resistiu. O rapaz da funerária abriu a sacola e eu falei, não é meu pai. Aí o cara da funerária falou assim, como assim não é seu pai? Eu falei, não, não é meu pai. Aí tinha uma etiqueta de identificação colada no corpo e na sacola. E a etiqueta tinha o nome dessa pessoa. O corpo era de Aiton Paula Ferreira, de 66 anos. O idoso morreu no mesmo hospital, vítima de Covid-19. A família dele enterrou, por engano, o corpo de Valdir. Com o caixão fechado por conta das medidas sanitárias para doenças infecciosas, o erro passou batido. Falei com o filho da pessoa, eu falei, olha, eu vim aqui pegar o corpo do meu pai e o meu pai não está aqui, cara. Quem está aqui é o seu pai. E ele não acreditou. Então entramos lá na capela, novamente abrimos a sacola, ele foi lá, olhou e falou assim, cara, é meu pai, é meu pai. As famílias acionaram a justiça em busca de uma autorização para exumar o corpo de Valdir. O processo só foi concluído hoje. O hospital informou que abriu uma sindicância interna para apurar as circunstâncias da troca dos corpos. A unidade justificou dizendo que no momento em que a funerária fez a remoção, o reconhecimento de Aiton foi feito por um familiar, o que pode ser comprovado por imagens de câmeras de segurança. Acho que nada vai conseguir mudar o que aconteceu, apagar isso das nossas mentes, mas a gente vai entrar na justiça pelo menos para que não aconteça de novo. No fim de dezembro, um caso semelhante aconteceu em Niterói, região metropolitana do Rio. Maria Neuza Correia, de 87 anos, foi enterrada no lugar de Ulisses Gonçalves, de 68 anos. Os dois estavam no mesmo hospital particular e morreram de covid-19. A exumação só aconteceu depois que as famílias entraram na justiça. Procurada a concessionária Rio Pax, que presta assistência funerária, não se manifestou até o momento. Procurada a concessionária Rio Pax, que presta assistência funerária, não se manifestou até o momento. Música